A chamada amanhã, dia 7 e dia 14 de outubro, no Teatro Glaucio Rocha, no Rio de Janeiro, no horário das 19 horas, meu amigo Paulo Silvino apresenta o seu espetáculo histórico, cultural e recreativo, As Aventuras do Papaceta. Um poema épico sobre o grande Fidalgo II, o conquistador sexual que ajudou a povoar o Brasil, fazendo filhos em quase todas as capitanias hereditárias, você que gosta de ficção erótico-histórica, não pode deixar de assistir As Aventuras do Papaceta, com a marca registrada do Paulo Silvino, dizendo e fazendo aquilo tudo. Não percam As Aventuras do Papaceta, poesia épica, não, poesia épica, com o Paulo Silvino. Muito obrigado. Bom, ele é ator e comediante. Tom Cavalcante, venha pra cá. A ideia tá bonita. Enfim, né? Enfim. Enfim. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. A última vez que nós nos vemos, o Tom aceitou um convite que eu fiz pra que a gente lesse uma peça do Shakespeare, Troilo e Cressida e eram 18 atores, sei lá, 20, 18 e ficaram todos, mas o Tom topou fazer, eu digo, ué, claro, ele antes de tudo é ator, não é só comediante. Foi uma alegria poder participar dessa leitura ao lado do Jô, do Juca de Oliveira e grandes atores que estavam ali na casa do Jô, aquilo não é uma casa, aquilo é um clube, né? Então, ali naquela mesa gigantesca e é a única peça de humor de Shakespeare, né? É, de humor sinistro. Humor sinistro. E eu nunca tinha me deparado com coisa tão rebuscada, tão densa assim, fui lá e... Você deu um banho, as pessoas não quis rir, né? E fui lá e fiz o banho. E o Otávio Martins também, que depois dirigiu você no... Isso, no Partiu Shopping, no Multishow, né? Já estou com um segundo projeto já pro Multishow, né? Que é um talk show, uma paródia de um talk show, onde você vai no meu programa e você escolhe por quem você vai querer ser entrevistado. Pode ser pelo Jô, pode ser pela Ana Maria Bela, a Cló... É isso. Vários... Aliás, você já me fez entrevistando. Já, já, já fui entrevistando já. Coloquei um enchimentozinho e fiz. Era muito engraçado aquilo, gente. Olha só, e agora, quer dizer, você já está circulando à vontade aqui pelos programas, né? Estou de volta aí à casa, né? Como é que é? Você ficou quanto tempo morando fora? Eu fiquei dois anos e meio morando em Los Angeles. Mas aí você começa a sentir falta da corrupção, da violência e volta. É verdade. Eu saí à noite ali na Rodeo Drive, ali, meu melhor relógio, um ladrão, um ladrão, nada. E aí eu digo, não vou voltar. E aí voltei. Voltei, estou aqui, estou brincando. É o meu país, estou aqui. Claro, mas sem relógio. Sem relógio. Para passear. Você está no trânsito, o cara bota o revólver na tua cabeça, fala, passa o redondo, você fica em dúvida. Você não sabe se tirar a calça ou pode ser outra coisa, o redondo, enfim. Como é que era trabalhar lá? No Estados Unidos. O que você fez? Como é que foi? Eu fui estudar cinema e concomitantemente, isso é uma palavra nova no português, concomitantemente, eu estudava com um aluno normal na sala de aula, com a mochila, merendeira lá, lanchinho e tal. E aquilo durou seis meses, porque aí apareciam um brasileiro, me descobriram e avisaram para os japoneses que eu era celebrity aqui no Brasil, não é? E aí, pronto, aí o tempo todo eram os japoneses querendo ver foto no YouTube, querendo que eu traduzisse algumas piadas dos shows que eu faço, enfim. E eu fui ensinar os japoneses a falar português. E uma situação muito engraçada é que a palavra, vocês que são japoneses que estão me assistindo, se tiver algum aqui, japonês, senta aqui, é máquina de lavar roupa no Japão. Senta aqui. E eu coloquei no YouTube o Fábio Júnior cantando uma música para a máquina de lavar roupa. E eles caíram no chão de rir, porque ele cantando aquele... Senta aqui. Não tem tanta pressa. Senta aqui. Aquilo foi uma novidade para eles. E eles riam que nem... Mas o que mais me chamou a atenção nos Estados Unidos são brasileiros que vão morar lá e com dois, três meses já estão achando que estão falando inglês. É muito interessante. Eu estou andando aqui no shopping, fazendo compra lá no mall, o cara bateu no meu ombro aqui. Eu digo, how's it going, man? Eu disse, não, eu sou brasileiro. Eu digo, está falando com esse sotaque todo carregado aí? É porque são três meses morando aqui nos Estados Unidos, com o convocante. Eu digo, você é de onde? É Paiaui. Como é seu nome? No Brasil, J.P. Ela, no Brasil, João Paulo. A Ria é J.P. Então, Cavalcante, a política no Brasil está um pouco em crise. Eu digo, está... Como é que a Dalma está na pressão, não é? Eu digo, está... A Dalma, o Michael Tymer, todo mundo na pressão. E ele fez aquele famoso desculpe-me e foi embora. Então, isso me chamou muita atenção, esses brasileiros que vão morar lá. É ótimo, que antes de aprender a falar, já pega o sotaque. É, eles começam a falar, é engraçado. E aí você encontra o outro lá no cassino. Oi, o meu nome é Thelma. Tudo bem? Eu digo, pô, está falando o inglês perfeito, você. É impressionante. E você, quanto tempo levou para ficar falando inglês mesmo? Eu já falava inglês aqui, aquele inglês, don't you hide, don't you hang. On tomorrow, on tomorrow, não é? Enfim, mas acho que sete meses ali já dá para você começar a afinar, apurar ali o ouvido e começar a entender melhor. Eles falam muito rápido, não é? Então, você tem que... O meu inglês é inglês searês. É inglês searês. Você sabe que tem uma história do filho de um coronel que foi estudar, ficou 15 dias. É água, né? É, que é outra coisa. Vai pegar mal o nome. Você não quer aquela cachaça que você gosta? Como é o nome? Você me deu, eu tomei uma cachaça. Olha só, porque a gente não sabe o vício das pessoas. Eu tomei uma cachaça na casa dele, lá durante a reunião da leitura, e aí, quando eu tomei a cachaça, eu reconheci a cachaça, porque o homem que bebe, ele reconhece aquilo que ele bebe. Ele e o Jô Cadeu Oliveira. É, o Jô Cadeu Oliveira. Na hora que eu bebia, eu digo, você é anísio de Santiago, esse negócio aqui. Aí, o Jô disse, como é que você sabe? Eu digo, é, meu irmão, isso aqui é a melhor cachaça que existe no mundo, exportada lá para a Europa, para os Estados Unidos e tal. Caríssima cachaça. E aí, eu tomei e o Jô ficou impressionado com a minha habilidade, né? Degustação de conhecer a cachaça. Passado dois dias, chegou uma caixa lá em casa desse tamanho, ele mandou para mim 12 garrafas, ó, meu irmão. E vai ser consumido com muita saúde. Mas o bonitinho foi os dois especialistas, que estavam se lendo, falando de shakes, não tinha nada a ver. De repente, eu disse, você não quer tomar? Aí, quando ele provou, falou, meu Deus, mas é Anísio, como é o nome? Anísio Santiago. Anísio Santiago. E o Jô de Oliveira também. É a melhor que existe no mundo, porque o Jô é todo grandiloquente, né? Ele conhece, conhece mesmo. Você sabe que o Bebo, ele apronta muito e também ele recebe o troco, né? E eu tenho a história do João Canabraba por causa de cachaça, que ele entrou num trem para viajar para o interior do Ceará. Então, vamos lá. E aí, pessoal, tudo legal? Tudo bem com vocês? Estou sentindo o bafo daqui dos pingusos que estão sentados aí na plateia do Jô. Jô, eu entrei, quarteto, quinteto, eu entrei nesse trem. Quando chegou no crato, o cobrador entrou, o rapaz disse, bilhete. E eu bati a mão no bolso, já tinham roubado o bilhete já. Aí, meu irmão, roubaram o bilhete. Ele disse, você quer continuar no trem? Eu disse, quero. Ele disse, vem aqui comigo no banheiro. Eu não sabia de que se tratava. Até então, até eu não ver aquela antena de opala para fora da calça dele, eu não sabia de que se tratava. Ele disse assim, vem cá, benzinho, dá beijinho no papai e está liberado. Hoje em dia, todo mundo pode dar bitoquinha. Aí, eu já estava ali naquela, ele disse, quer continuar viajando? Eu disse, quero. Beijinho, beijinho, beijinho. Aí, voltei e sentei de novo. Quando chegou no crato, aí veio ele de novo, bilhete. Eu digo, eu sou aquele que você passou a rola e está com 15 minutos. Aí, ele disse, quer continuar a viagem? Aí, eu digo, não precisa falar. Vamos lá para dentro. Aí, já foi mais legal, sabe, galera? Já foi uma coisa mais desconfortável. Aquilo já estava mais amaciado, entendeu como é que é? Teve um beijo até de lindo ali, foi mais legal. Aí, eu voltei e sentei de novo na minha portana, um pouco desconfiado, assim, meio de banda, né? De vida do serviço. Quando eu sentei que o trem chegou em Guatu, subiu um conhecido meu. O que é que é, Jun? Está indo para onde? Aí, eu digo, se o convênio aguentar, eu vou até Juazeiro. Pode contar essas coisas, meu irmão. Pode contar tudo. Isso é humor popular. Pode contar tudo, claro. Porque aparece uns para a computação. Gente, vocês viram? Estou cavaloquinhos. O que foi que ele falou lá no Jô Soares? Não tem esse tipo de gente chata. Mas não é o problema, nenhum problema. É, nenhum problema. Agora, vem cá. Show com o Roberto. Ah, 12 anos já com o Rei, né? Uma alegria. Meu Deus do céu, eu que sonhava lá no Ceará, conheci Roberto Carlos, ainda radialista, tocando as músicas dele no rádio, anunciando com aquela voz de locutor, sempre, né? Que eu fui radialista. Y4, Y6, Y8, você ouve agora Roberto Carlos, os detalhes. Eu adoro isso. Vai locutor tudo igual, né? Locutor de FM, tudo igual. Você que está em casa, você no trabalho, você ligado na programação sucesso, eu estou indo embora agora, mas a Fácila fica no meu lugar. Aí eu volto amanhã às 8. Ninguém quer saber disso, ninguém quer saber disso. Enfim. E eu fazia toda aquela programação anunciando o Roberto. E aí tem a felicidade de conhecer o Roberto Carlos, se tornar amigo do Roberto, né? Ter essa amizade, estreita amizade com o Roberto Carlos. E aí a gente, há 12 anos que eu participo do Projeto Emoções fazendo shows no navio, um cruzeiro lindo que circula aí pela costa brasileira. Quatro dias de muita emoção com o Rei dormindo a bordo, então é muito emocionante. Com o Rei dormindo a bordo é bom. Agora vem cá. E nesse show que você faz a bordo, você imita o Roberto também? Imito. No final, no final eu imito o Roberto, põe lá a peruca e... São muitas emoções. Outro dia me perguntaram quais as três coisas que eu mais gosto na vida. E eu comecei pela terceira. Sorvete, sexo, sexo com sorvete. Chupa que é de vulva. Sorvete de ouro, bicho. E aí a gente faz esse... O Roberto abre um precedente de eu fazer o meu show no palco, onde ele se apresenta. E ali eu faço o meu show. E no final sempre o Roberto... O pessoal vai pra ver, provavelmente, a presença do Roberto no meu show, não é? Não vai nem pra ver meu show. Porque o Roberto vai no show naquela noite. Tem aquele teatro gigantesco pra duas mil pessoas. E no final eu canto as músicas do Roberto e vou até o Roberto. E ali tem um agradecimento e tal. E nessa de agradecer, ele me deu um carro, olha. Eu digo, todo ano tem que agradecer esse homem agora. Porque... Todo ano... É, aí ele vê um show meu aqui em São Paulo, Bira. E de repente, termina o show, ele diz assim... Deixa, vamos lá no camarinha, eu quero te falar uma coisa. E aí no caminho do camarinha, a gente entra à direita, tem lá um galpão lá da casa de show. Tá um carro bonito, importado, parado. Aí eu digo... Puta que pariu, que coisa linda, Roberto. Aí eu disse, pois é, bicho. E aqui ele me enrolou assim uns 30 minutos. Eu entrei no carro, ele ligou o carro. Mostrou a força do carro. O carro importado que ele trouxe com o Dodge, né? O Dodge foi que fez toda a logística pra trazer esse carro, né? Sem eu saber, junto com a minha mulher, a Patrícia. Ao qual estou casado há 19 anos, fazendo 20 agora, Quintero, no mês que vem. Então, aí... Cara, aquele carro ali é um carro do sonho de qualquer pessoa. Eu nunca ganhei uma galinha, num bingo, num leilão, nada. E aí, quando termina aquela história toda de ver o carro, ele diz assim... Ele pega e diz assim... É seu, cara. É seu, porra. E eu fiquei olhando pra ele sem querer pegar, pra não pagar mico, né? Eu digo, vai que pega na chave, o cara... Vai dar essa chave pra cá. E eu fiquei... Ele pegou minha mão, apertou minha mão e disse... É seu, porra. O carro é seu, eu tô te dando, cara. É que eu te amo e tal. Eu digo, meu Deus do céu. E abraçamos-nos e é uma felicidade. O carro tá lá em casa. Eu saio no carro ali no bairro, o pessoal já sabe que o carro é o carro do Roberto Carlos. Posso bater uma foto? Eu digo, por favor. Do carro. Pois eu queria ter uma amizade tão profunda com ele. Agora, é bom dizer também que os shows que você faz com ele, você não cobrava, né? Na viagem? Não, não tem como cobrar. Não tem como cobrar. Não, mas eu acho que é uma retribuição mais do que generosa e mais do que natural. É, mas ele empresta assim, é como está aqui essa noite. Não tem um valor, é simbólico o valor, na verdade, sentimental, porque você ter a honra, o privilégio de estar ali do lado do Roberto. E é uma coisa interessante também, todo o público dele agora, onde eu chego, vai no meu show, então já é um sem ingresso garantido já no negócio, é. Ainda tem essa benécia, é o amigo do rei que tá fazendo o show, aí o pessoal vai me ver. Impressionante. Onde é que vai ser o próximo show agora, que é dia 10 e 11 de outubro? Fortaleza. Em Fortaleza. Que é sexta e sábado agora. É, naquele Cine São Luís na Prata de Ferreira, que foi transformado no teatro, tá muito lindo ali, aquele ambiente ali. Então eu faço 11 Fortaleza, dia 10 e 11 Fortaleza, faço 16 e 17, que é Iguatu, e Juazeiro do meu padrinho, Padre Cício Romão Batista. Juazeiro, se o golzinho aguentar. Se o golzinho aguentar. E 24 em Curitiba. 23 também em Curitiba. 23 em Curitiba, 24 em Paulinha, aqui no interior de São Paulo, um teatro muito bonito também. Eu só tenho gostado bastante, as pessoas têm ido com a frequência, eu tenho me saído muito bem no palco, tem sido muito legal realmente. Você é extraordinário, acho você um talento raro, já falei isso pra você mais de uma vez. Obrigado, senhor, que vindo de você, vindo de você, é verdade, é só observar. É uma honra. Bem-vindo! Obrigado, obrigado. Finalmente, tenho aqui ao meu lado, Tom Cavalcante. Muito obrigado, daqui a pouco já. Beijo! Bom, vamos aproveitar esse último bloco do programa pra te pedir duas coisas. Uma é Caetano e Gil. Que é uma imitação que você não vai saber se é o Gil ou Caetano que vão estar aqui. É muito igual. E depois nós mostramos um trecho do filme. É o Pissami Mafia, que eu gravei lá nos Estados Unidos, contratei, produzi, dirigi com o Gui Pereira, contratei tudo que foi ator norte-americano, porque eu queria entender como é que era o processo com aqueles caras ali do lado, falando aquele acento deles ali californiano, de que eu quero entender esse negócio, pra poder servir de experiência e aplicar aqui no Brasil, né? Muito bem. Foi um momento muito valioso. Então começa com o Caetano e Gil, como é que é? Caetano. Às vezes no silêncio... Tá funcionando? Alô, o som? Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando Nós dois... Aí entra o Gil. É isso aí. É igual. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Vamos ver um trecho do filme, por favor? É uma brincadeira. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Então, Josep. Oi. Meu amigo me diz que você tem o seu negócio 24-7. Ah, eu... 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 A face. A face? O que tem problema com a face? Você parece familiar. Ah, familiar. Eu vei você na biblioteca? Ele me perguntou sobre a biblioteca... Eu não sei. Sim, não. Sim, não. Nós temos um serviço de entrega. Você provavelmente viu a nossa apresentação. Uhum. Serviço de entrega. Serviço de entrega. Serviço de entrega. O que você entrega? A pizza. Pizza? Uhum. Serviço de entrega. 24-7. Em 30 minutos, tudo mais. Você escolhe. Esse negócio de adaptar, de voltar falando inglês, tem um moleque no Rio de Janeiro que ficou 15 dias em Nova York, voltou, foi pra praia, pousou uma borboleta na cabeça dele e ele falou, Get out, sapo! Tinha que ser em inglês. Gente, boa noite a todos vocês. Obrigado por uma noite tão especial. Tô aqui com... Onde eu recebi o Demetrio, Manioli e meu amigo Tom Cavalcante. Bravo! Tchau, tchau.